Oi oi pessoal, vamos iniciar mais uma decoração do canal e falando para vocês sobre dimensões desse bolo, esse bolo é um bolo de aro 20, ele ficou com uns 12 centímetros de altura depois de finalizado, o recheio é mousse de leite ninho, a massa é pão de ló com um emissificante de chocolate que eu já fiz, eu vou deixar um link em cima aí nos cards para você poder dar uma olhadinha e conferir a receita, combinado? Pessoal, eu estou aplicando chantilly aí com o bico serra da Wilton, porque eu acho melhor aplicar o chantilly assim do que só furar um saquinho e colocar, mas você faz aí do jeito que você achar melhor, do jeito que você estiver acostumado, que de qualquer um dá certo, ou se você quiser passar com a espátula mesmo, eu só faço assim porque eu acho mais prático e acaba ficando um pouco mais rapidinho para a gente decorar o bolo Aí gente, eu vou pedindo para você, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal que vem bastante vídeo legal, convido você para você ficar até o finalzinho do vídeo que tem bastante coisa legal que eu vou dar aí para vocês, dicas e tudo mais E mais uma coisa, assina o sininho de notificações, porque assim toda vez que tiver vídeo novo você vai ser o primeiro a receber Aí assina o sininho de notificações, como eu falei Qualquer dúvida que você tiver sobre esse bolo ou alguma coisa relacionada a bolo, decoração, massa, recheio prensagem, tudo isso você pode deixar aí nos comentários que eu vou responder você, combinado? E pessoal, eu vou pedindo desculpa para vocês aí o barulho dos cachorros latinos aí no fundo que é os cachorros aqui do meu vizinho Aí gente, eu dou com uma espátula dessas comuns que a gente utiliza na confeitaria para passar em cima do bolo E depois eu vou passar uma espátula daquela de quina para a gente fazer a lateral do bolo Essa é uma espátula da Blue Star, mas tem diversas marcas no mercado E se você puder comprar uma dessa, compra porque ajuda bastante seu bolo vai ficar bem bonito e bem legal mesmo Aí sobre a questão do corante eu queria fazer esse bolo, que era um bolo feminino e a mulher falou que gostava muito de azul Aí de vez eu aplicar o chantilly branco no bolo e só fazer branquinho mesmo eu optei em colocar só uma gotinha, bem pouquinho para fazer esse azul bem clarinho de fundo e depois ir com as rosetinhas brancas e com as rosetinhas azuis mais escuras Aí como eu falei para vocês, esse bolo é um bolo de aro 20 Aí você vai me perguntar quantos litros, quantos ml de chantilly que você vai utilizar nesse bolo Isso pode variar muito conforme você fazer a espessura aí do bolo Mas geralmente para um bolo de aro 20, eu gasto em torno de 500 ml Combinado? Para esse tipo de decoração lisa, desse jeitinho aí Mas às vezes pode sobrar um pouquinho Ou se for, por exemplo, um bolo todo em roseta e usa um pouquinho mais Vai variar muito da decoração, combinado? E já vai deixando de qual cidade que você é De qual estado aí que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, combinado? E aí gente, eu estou utilizando um pincelzinho de silicone Desculpa aí, eu pensei que estava gravando a câmera E infelizmente não gravou eu fazendo as quinas do bolo Mas se você quiser dar uma olhadinha como que eu faço as quinas Já tem um vídeo que eu ensinei só como alisar o bolo Que eu vou deixar aqui também no card e nas descrições aí Para você poder dar uma olhadinha para você ver como funciona Aí agora eu estou com esse pincel de silicone só girando em volta de todo o bolo Para a gente fazer o acabamento aí, para não ficar lisinho Eu acabei querendo passar o pincel só para dar uma diferenciada, sabe? Aí eu estou utilizando pincel de silicone Mas pode ser aquele pincel de cerda Que tem de pelinho Aqueles cerdas normais que geralmente o pessoal usa também Que dá certo Eu só gosto mais do de silicone por causa de questão higiênica É mais higiênica, então por isso que eu utilizo Aí agora eu estou com o bico 21 da Wilton aí Que ele é um bico bem pequenininho para fazer uma rosetinha Aí o vídeo eu dei uma leve adiantadinha Porque eu fiz esse bolo com bastante calma Porque era a primeira vez que eu estava fazendo essa decoração de bolo aí Aí vocês nem liguem que eu estou com roupa de escola Porque sem brincadeira, gente Eu gravo bastante vídeo quanto dá para vocês E depois eu vou editando Vou fazendo tudo bonitinho, bem certinho para vocês Então enquanto eu gravei esse vídeo Eu ainda estava na escola Então é bem velhinho mesmo esse vídeo, sabe? Aí eu estou fazendo as rosetinhas E depois eu vou fazer as rosetinhas brancas E agora eu vou te dar uma dica muito importante Se você quiser fazer essa decoração de bolo aí que eu estou mostrando É muito importante você fazer com o chantilly mais firminho E você tem que relar mesmo no bolo Porque se você fizer a roseta assim Não muito grudadinha Tem chance de cair Inclusive dessas rosetas que eu fiz Teve uma que eu não fiz tão firminha Aí acabou que ela caiu Aí o que aconteceu? Eu removi ela certinho Coloquei outra rosetinha no lugar Mas para que não aconteça isso é muito importante Vocês viram que eu até retirei? Então é muito importante vocês fazerem bem certinho aí Para não ter problema na hora do transporte As rosetas caírem, combinado? Aí agora eu vou vir com o chantilly branco Eu apenas removi um bico do outro E vamos fazer aí O bico 21 como eu falei para vocês de novo E vamos fazendo essas retinhas aí Para complementar esse bolo Aí sobre questão de valor Que o pessoal sempre pergunta Esse bolo aí vai dar uns 2kg se for de mousse E se for um recheio mais pesado Tipo um brigadeiro Vai chegar até 2,5kg normalmente Aí eu cobro nesse bolo O valor de 90 reais Aí eu sei que vai ter um pessoal que vai falar Mas está muito barato Vai ter uns que pode falar Mas está muito caro Isso gente Varia muito de região para região Tem pessoas que eu conheço Que vendem o bolo mais barato Como tem algumas que vendem mais caro Então já deixa aí nos comentários Da onde que você é E por quanto você vende seu quilo de bolo Combinado? Ou se é por tamanho Fala aí que eu vou conversar com você Dá um coraçãozinho Para a gente poder conversar aí Aí para algumas pessoas que me perguntaram Se eu cobro por decoração Não gente Todos os bolos meus É um valor único Assim vamos dizer E a decoração já está inclusa A menos que tenha que colocar papel de arroz Alguma coisa assim Aí eu só cobro o valor a mais do papel de arroz Até o topper inclusive Eu não cobro também Porque o topper Eu mesmo que edito no computador Imprimo tudo certinho Então para mim fazer o topper Não chega a sair nem 2 reais Então eu nem cobro Aí agora eu estou com um biquinho folha aí Esse bico gente Não tem numeração Porque eu tinha ganhado um kit Com bicos Só que não tem marca Aí eu não vou poder falar para você Qual que é a numeração Mas qualquer biquinho folha aí Que seja um biquinho menor Dá para fazer esse tipo De trabalho Que você vai apenas pressionar E puxar E vai fazer essa folhinha bem bonitinha Aí eu estou utilizando O corante verde da Aircolor Só que eu coloquei bem pouquinho Porque já que eu queria um bolo mais delicadinho E tudo mais Eu acabei não optando em Colocar um verde muito forte Para ficar muito escuro E tirar a delicadeza do bolo O vídeo de hoje foi isso Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau 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 E tchau tchau